Bom, gente, boa noite a todos. Meu nome é Leandro, sou advogado, diretor do Comitê de Inovações e Tecnologias da ANAD. É um prazer estar com vocês hoje no nosso evento, aqui com o Marcelo, nosso diretor também do Comitê de Privação e Proteção de Dados e também de Crimes Digitais. Hoje nós vamos ter um evento de visualó com o nosso convidado, o doutor Bernardo. É um prazer estar recebendo vocês aqui. Então, só para a gente poder, quer apresentar, Marcelo, Bernardo? Não, pode apresentar, pode apresentar. Manda bala. Então, vamos lá. Então, o Bernardo, ele é advogado, né? Mais uma década aí com atuação em ênfase no direito digital e direito criminal, prestando serviços aí de consultoria jurídica e estratégica para profissionais de advogacia e empresas. É empreendedor, fundador e diretor do canal de ciências criminais, um portal jurídico de ciências criminais da América Latina. É cofundador da Futurítica, uma edtech que prepara estudantes e advogados para o mercado jurídico. É autor de diversos livros. É palestrante e professor também no programa de pós-graduação em direito da Universidade de Fivale. Atualmente, ele mora em Porto Alegre. Esqueci alguma coisa, Bernardo? Boa noite. Foi até demais, eu não gosto de tanta formalidade aí. Advogado e professor já está excelente para a gente iniciar, né? Mas eu agradeço aqui o convite, né? Pode falar, eu só ia agradecer o convite aqui, podendo estar participando e podendo compartilhar aqui alguns sites, algumas informações sobre visual, um campo que vem crescendo cada vez mais no Brasil. Fico muito feliz aí em estar podendo participar aqui com vocês. A gente que agradece aí o convite, o pessoal já estava nos pedindo já há bastante tempo, né? O Marcelo já fez esse meio de campo para nós, então agradecer aí a sua presença e contar a maior participação de todos aqui. Pedir para o pessoal, então, a gente vai começar o evento. Então, quem tiver, a gente vai deixar aí as perguntas para o final do evento. Então, quem tiver interesse em estar mandando uma pergunta, uma dúvida, alguma coisa para o nosso convidado, pode deixar aí no chat que eu, o Marcelo ou o Ricardo, a gente vai colocando aí para vocês. Então, para a gente iniciar, Bernardo, Visual Law é uma coisa nova que tem surgido, né? Que está começando aí para o pessoal ter um certo interesse de legal design. A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nesse tema. Mas para a gente começar, para o pessoal, só para a gente esquentar os motores aqui, queria que você explicasse um pouquinho para nós o que seria, na verdade, o Visual Law. Excelente, Leandro. É uma pergunta bastante feita, né? E, na verdade, nós estamos aí, sem dúvida, construindo esse tema como um todo no Brasil. O legal design é um campo mais amplo, que abrange uma série de sub-áreas, né? E a gente poderia definir aqui o legal design como uma abordagem interdisciplinar, que busca, então, aplicar os conceitos de design no campo jurídico. E o Visual Law seria apenas uma camada final do legal design, ou seja, uma sub-área, que é bem mais restrita, portanto, que busca, então, aplicar o design gráfico nos documentos jurídicos. Então, quando a gente está falando em Visual Law, eu estou me referindo, essencialmente, à aplicação de recursos gráficos, né? Em documentos jurídicos, competições, como contratos, termos de uso, política de privacidade. E o legal design é uma área muito mais ampla. Então, o legal design eu consigo, por exemplo, vamos pensar no design de fluxo de serviço, design de serviço. Eu posso remodelar a forma como o escritor trabalha, sem que tenha qualquer elemento visual aqui envolvido. Mas eu estou fazendo um redesenho daquele fluxo de trabalho. A forma como o profissional vai exercer seu trabalho, como ele vai ofertar o seu serviço aos seus clientes, vai ser alterada. Então, aqui não tem, essencialmente, um recurso visual envolvido, não tem o Visual Law, mas tem o legal design. Então, essa diferenciação é importante, porque, às vezes, as pessoas colocam tudo como se fosse uma coisa só. E dentro da classificação proposta pela própria professora Margaret Hagan, que é uma das pioneiras nesse tema, o Visual Law seria uma sub-área, então, do legal design. O legal design é muito mais amplo do que o Visual Law, portanto. Legal. Uma coisa interessante, principalmente o pessoal, estou vendo a Ana aqui, junto do Comitê de Inovações e Tecnologia, uma coisa que o pessoal nos cobra muito, da gente trazer um pouquinho essa nova visão que o Visual Law traz. Você comentou da questão do Visual Law para o advogado. A gente percebe, eu percebo muito, que o direito, de uma forma, ele é já uma coisa muito fechada, já segue realmente uma determinação. Então, quando eu, por exemplo, estive na faculdade, a gente aprende, né, questão de premissa maior, premissa menor, conclusão, a gente vai aprendendo a montar repetições iniciais, tudo o dia a dia nosso de advogado, naquela forma mais clássica, né, vamos colocar assim. Então, é legal essa introdução que você colocou, de poder estar trabalhando com coisas diferentes, né, coisas visuais. E eu queria te perguntar, como, né, o Visual Law, ele tem, ele tem, assim, ele pode auxiliar... Perdão, cortou aqui para mim, né, Andro. Peraí, então vou refazer. Estava te explicando que, hoje, né, o direito, de uma forma mais ampla, a gente trabalha, a gente aprende, né, na faculdade, uma coisa muito mais fechada, né, uma petição inicial mais clássica, né, de fazer, né, com premissas e conclusão. E você colocou, hoje, agora, para nós, que essa questão, né, do Visual Law, ela traz uma nova abordagem, né, para os documentos, né, de uma forma geral. E aqui, especificamente, a gente coloca, né, os documentos que o advogado trabalha no seu dia a dia. Então, a pergunta que eu te faço, como que, hoje, né, o Visual Law, ele pode auxiliar no crescimento, né, no dia a dia do advogado? Porque a gente sabe que, hoje, o nosso dia a dia é sempre aquela coisa muito clássica, né, muito padrão que a gente aprende na faculdade. Perfeito. É uma excelente pergunta. Na verdade, nós temos aí, e os profissionais aqui da advocacia que estão aqui na sala, sabem muito bem disso, cada vez mais, né, nós temos um maior número de casos, né, que a gente acaba trabalhando e um número menor de juízes para apreciar todas essas demandas. Então, é muito comum, né, e uma dor também minha, enquanto profissional de advocacia, eu apresentar uma petição e, por algum motivo, ela não ser lida na íntegra, ou não ser compreendida, ou mesmo a tese defensiva não ser exatamente analisada pelo magistrado. Então, por conta desse cenário, né, que envolve, claro, né, um número cada vez maior de processos e poucos juízes para apreciar tudo. Alguns profissionais começaram, já nos últimos anos, sobretudo 2019 para cá, a aplicar essas técnicas de visual law e legal design conforme a de aprimorar suas comunicações, né, das petições, sobretudo. Então, nós vemos hoje um potencial muito grande de, aliado à brevidade, né, ou seja, petições mais breves, que não são tão cansativas, tão prolixas, aliado a essa abordagem de reduzir o número de páginas das petições, também combinando os recursos usuais com forma de aprimorar a petição das peças processuais. Então, cada vez mais nós temos esse potencial, e agora, Leandro, nós fizemos no ano passado uma pesquisa ampla no judiciário, né, sobretudo na magistratura federal, no primeiro momento, justamente para entender se os magistrados federais estavam simpatizando com essa aplicação dos recursos usuais, né, e o que nós podemos, o que eu posso adiantar aqui da pesquisa, que vai sair agora nos próximos dias, né, que contou com diversos pesquisadores de todo o Brasil, é que os magistrados na área federal, eles estão receptivos com os elementos usuais e petições desde que sejam usados com moderação, então, sem que haja excesso nas petições, então, desses recursos. Mas eles oferecem, de inúmeras formas, né, muito potencial de melhorar a comunicação, de aumentar a retenção, a compreensão das informações, e muitos magistrados já têm falado isso, inclusive, em lives e palestras, que estão simpatizando muito com esse formato, porque ele consegue, muitas vezes, o magistrado consegue compreender uma petição de forma mais clara, mais breve, uma petição que, normalmente, em texto, talvez não compreenderia, precisaria ler, reler, muitas vezes, e a gente consegue, às vezes, com gráfico, com infográfico, com maior ilustração, trazer à luz, né, uma informação de uma forma mais clara e compreensível. Então, o potencial dos recursos usuais, ele é muito amplo, né, a gente está utilizando de várias formas, então, os profissionais da advocacia utilizam, por exemplo, em petições, na petição inicial, ali, para fazer um complemento às teses que são apresentadas, né, pode gravar, eventualmente, um vídeo, colocar um QR Code na petição para complementar, ou analisar alguns pontos de forma cirúrgica. Então, os potenciais são os mais variados, e isso tem crescido cada vez mais. Em 2019, por exemplo, nós tínhamos o único case, né, de uma petição, que foi o case da Amigo, que foi bastante divulgado, e agora nós temos vários exemplos. Todas as semanas, eu recebo de colegas uma petição, um exemplo de aplicação no dia a dia, e a gente vem percebendo um crescimento cada vez maior desse campo. O próprio CNJ, agora, numa resolução recente, de outubro de 2020, colocou o Vigoló, então, nessa resolução, sugerindo os tribunais que utilizem o Vigiló se possível nos seus documentos jurídicos. Quer dizer, uma área que vem crescendo cada vez mais no país. Ah, legal. Quer perguntar, Marcelo, alguma coisa? Ou quer colocar? Não, pode tocar. Na verdade, eu vou ter que sair, que eu tenho uma reunião, eu vou ter que sair daqui a 15 minutos, então, vai para a gente tocando, por favor. Ah, então, beleza. Ah, legal, Bernardo. A gente vê essa evolução, acho que é uma coisa importante que tem, eu participo de alguns grupos de legal design, de visual law, e acho interessante que, assim, é uma prática que não está, assim, só para o direito. Você vê hoje que contratos e tudo, eles estão utilizando essa metodologia, eles estão fazendo essa nova visão de como abordar, vendo todas essas questões que você colocou. Hoje, a gente trabalha com um número de informações muito grandes, a gente lê muita coisa, então, acho que a gente brinca, brinca muito com o Ricardo, que a gente puder facilitar para as pessoas no nosso dia a dia, acho que é importante. Fora, assim, essas questões também de trabalhar só com, que tem muito, né, eu escuto muito as pessoas comentarem, acho que você também escuta comentar isso, que o visual law é só QR Code, é só imagem, né, fluxograma, o pessoal tem essa visão errada de que se resume só a isso, e não é, né, então, eu acho que é uma coisa que venha para ficar, uma nova metodologia de você, uma nova abordagem, né, a gente pode colocar, assim, do direito para estar trabalhando no seu dia a dia, e eu acho que é muito interessante essa visão, né, eu acompanho algumas redes sociais que você, né, alguns grupos que você tem, eu acho muito interessante esses gráficos que você coloca, essas informações, o quanto vem crescendo, né, de uns anos para cá, a utilização do visual law como um todo, né, não só na parte jurídica. E aí, aproveitando, né, isso que você... Leandro, se eu puder até partilhar minha tela aqui, que eu posso mostrar para o pessoal que está nos acompanhando aqui alguns cases, que já existem no judiciário, na AGU, Opa, legal! no interpúblico, né, daí eu acho que o pessoal vai conseguir compreender melhor do que eu estou falando, né, porque visual law exige, necessariamente, aí, alguns recursos gráficos para a gente mostrar para o pessoal. Show, legal! Tá. Então, o pessoal já consegue ter uma dimensão melhor. Mas aqui, pessoal, eu reuni alguns cases, assim, que já estão acontecendo no Brasil, no Poder Judiciário, na AGU, né, no Ministério Público. Então, são cases que vocês vão compreender um pouco melhor essas aplicações, né. Então, essencialmente, nós temos um case que foi bastante relevante e teve uma grande circulação no país, que é aqui o mandado de estação e intimação de penhora, né, na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, no qual ali o magistrado Marco Bruno, ele até gravou um vídeo, né, então, esse mandado de estação e intimação, a pessoa recebe na sua residência, e ali temos, temos ali, por exemplo, um QR Code, no qual a pessoa, acessando aquele QR Code, ela vai ser remetida para um vídeo, né, no qual o magistrado vai expor ali, explicar melhor para que serve esse mandado de estação e intimação de penhora, quais são os objetivos, né, as características principais, e assim por diante. Então, eles remodelaram esse mandado de estação e intimação, né, que era um modelo tradicional em Word, e, desse caso, né, que seria um exemplo de vigiló, essa Justiça Federal do Rio Grande do Norte, né, a Sexta Vara Federal, também fez um remodelo ali da forma como os cidadãos estão atendidos, né, então, vamos pensar antes, a pessoa chegava lá na Vara Judicial, ela tinha, ao ser atendida, tinha um vidro de separação, aqueles vidros tradicionais que ficam embaixo no balcão e um vidrozinho de separação, eles removeram esse vidro e criaram um espaço no qual a parte que está recebendo esse mandado de intimação, estação, ela vai sentar na frente do servidor e vai poder esclarecer ali suas dúvidas, ou seja, a experiência de usuário, a experiência que aquela pessoa vai ter para tirar, sanar essas dúvidas, está sendo diferente, então, portanto, eles remodelaram a experiência de atendimento dos judicionados. Então, o que é isso bem bacana para compartilhar, então, nós temos aqui um exemplo de visualórdia nessa petição e esse exemplo do remodelo, da forma de atendimento, a gente poderia colocar daí como legal design, porque, essencialmente, não tem design gráfico, não tem recursos usuais, mas foi feita uma nova experiência de atendimento. Então, um caso bem bacana que merece compartilhado aqui. Também temos várias aplicações agora no judiciário que vem utilizando recursos usuais em guias rápidos para audiências virtuais, então, como nós sabemos, agora, por conta da pandemia, as audiências virtuais tomaram conta e as pessoas precisam entender o que devem fazer nessas audiências, os contatos, os cuidados que devem ser tomados, então, por exemplo, aquele cuidado básico de não estar com o microfone ligado durante a exposição de outra pessoa e assim por diante, então, eles fizeram um guia rápido, ilustrado aqui, mostrando os principais pontos para que as partes advogadas e testemunhas consigam compreender exatamente como devem se portar numa audiência virtual. Então, um caso também bem relevante que eu trago aqui. Além disso, nós temos aplicações aqui nos mais diversos tribunais, aqui é o tribunal, aqui é o tribunal de Pernambuco, fez uma aplicação, então, de visual lock num guia informativo sobre a audiência de sursis processual, então, com as principais informações, o que é, como será, onde e quando, enfim, prazos a serem atentados pelas partes e também temos uma outra aplicação aqui do tribunal de Justiça do Maranhão que fez na mesma linha de uma instrução aqui para as audiências virtuais para que as partes advogadas e testemunhas compreendam os principais pontos, né, daquela audiência, como se portar, os cuidados a serem tomados e assim por diante. Então, a gente percebe que o poder judiciário está investindo forte nisso, né, então, não só nas peças, mas também a gente percebe que o judiciário está contratando muitos cursos, querem aprender mais sobre esse tema, remodelar suas manifestações aos direcionados, então, são várias possibilidades que estão acontecendo, né, eu estou acompanhando de perto aqui as transformações, conversando com os magistrados, justamente para entender, né, os próximos passos. Então, é um, vamos dizer assim, uma nova forma de comunicação que o próprio judiciário está propondo, além, claro, dos advogados, a AGU também está fazendo no Ministério Público, né, são muitos casos relevantes. Eu ia só apresentar o Ministério Público também, são um caso bem relevante do Ministério Público, aqui numa ação que envolvia, uma ação civil pública, né, que envolvia uma discussão do metrô de Copacabana, Ipanema, então, aqui uma ação que remonta ali aos anos 90, o que que eles fizeram? Eles fizeram um infográfico para trazer toda essa explicação, né, um processo complexo com muitos volumes, fizeram esse infográfico sinuoso, assim, explicando todo o procedimento, desde o dia inicial, lá, o dia 1 do processo, até o momento atual, então, os pontos principais daquela demanda foram mostrados aqui nesse material, material que também teve bastante circulação aí no Brasil, né, foi um case bem relevante por parte do Serbú do Rio de Janeiro, também eles fizeram aqui, colocavam impedições, então, infográficos aqui também, informações sobre questões econômicas, tudo para deixar ainda mais claro, né, as suas manifestações, as suas ações fios públicas, né. Também temos casos na Divulgacia Geral da União, a AGU, então, aqui são manifestações também já protocoladas, então, aqui são casos que eles mesmo me mandaram, trago para vocês em primeira mão, então, são petições protocoladas ali com gráficos também, trazem mapas, e também linhas do tempo, tudo para aprimorar, né, a comunicação aqui das petições e tornar uma leitura fluida e consequentemente ter mais êxito nas causas que estão aqui patrocinando, né. E também na advocacia nós temos vários cases aqui, cases de contratos, então, o remodelo do contrato, então, pense naquele contrato tradicional em Gord, nós podemos remodelar esse contrato, melhorando a leitura, destacando os pontos principais, então, a gente perceba nesse exemplo aqui, que nem um exemplo, aqui são poucos recursos utilizados, mas em poucos instantes a gente consegue já perceber onde estão as cláusulas do contrato, então, em poucos segundos já percebe, olha, já localizei as cinco cláusulas, um olhar de, talvez aqui, um segundo, meio segundo, já consigo perceber, já facilita a compreensão, e dá para trabalhar com vários recursos, utilizar ícones, eventualmente, um recurso gráfico adicionais, e a pessoa daí tem todas as possibilidades de melhorar um contrato, deixar um contrato que era antes cansativo, né, enfadonho, num contrato que seja mais claro, mais compreensível e a parte consiga compreender todas as cláusulas. Então, muitas empresas estão apostando nisso, na comunicação, escritório de advocacia estão investindo em visual law, legal design, tem alguns escritórios que inclusive já tem uma área específica só para cuidar dessas novas petições, vão pegar as petições tradicionais, vão remodelar elas, e outros já estão fazendo as novas petições já no formato, né, em visual law, utilizando essas técnicas. Então, a área está crescendo muito no país, aqui um outro exemplo de aplicação em uma petição, então a gente percebe aqui na esquerda uma linha do tempo também, usando aqui ícones, outros documentos para facilitar aqui a mensagem, né, que está sendo trabalhada. Aqui, termos de uso, né, dá para remodelar esses documentos que são normalmente documentos que as pessoas não querem ler, então tem outros exemplos que eu posso trazer aqui para vocês, de empresas que já estão investindo nos termos de uso e polícia de privacidade, deixando aquele documento que normalmente as pessoas não querem ler ou um documento cansativo em algo que seja mais simples, né, mais acessível. Até teve um designer esses tempos que selecionou, acho que quatro ou cinco termos de uso dessas lojas grandes de aplicativos, né, e eles colocavam, assim, o termo de uso começava na parede e até o meio da sala, quer dizer, para demonstrar que são muito grandes, né, esses documentos são fadonhas e tudo mais. Então aqui, procuração, também dá para fazer aplicação de recursos visuais, tem várias possibilidades, né, e também nós temos aí casos de departamento de jurídico, como o caso da COIN, que remodelou os termos de uso deles, então o termo de uso tradicional em texto, eles fizeram um formato de one page, então vocês podem ir no site deles que é termos.coin com k.com.br, vocês vão ver ali que tem a one page, né, mostrando todos os termos de uso e tem três modelos, tem um modelo resumido que seria esse aqui, então um pouquinho mais rapidinho de visualizar, o modelo de fluxo que eles explicam todo o procedimento, como é feito da empresa e o modelo que eles chamam de textão, que mesmo o modelo de textão já aparece aqui, né, uma outra experiência de leitura, até eles brincam ali e colocam, né, o primeiro li mesmo e concordo a sua vida, para justamente fazer essa brincadeira que as pessoas não dão muita atenção para o termo de uso, porque é um documento chato, né, hoje, agora vem uma nova autorização de aplicativo, a gente só desce até o final e dá ok, né, o que eles querem é quebrar esse paradigma e oferecendo um documento que as pessoas realmente queiram ler e tenham interesse de ler. Então são casos muito relevantes, né, que também tem surgido cada vez mais do país, aqui só explicando também mundo afora temos casos relevantes, aqui é um dos primeiros cases de visual law que eu tenho conhecimento, né, que é o Vendor Power que aconteceu em Nova York, então basicamente o que fizeram aqui, os vendedores ambulantes da cidade não sabiam bem as regras de como se portar, se podiam vender itens na calçada e tudo mais, então eles fizeram esse guia ilustrado explicando aos vendedores como deveriam se posicionar, então um guia totalmente ilustrado, fácil de compreender e também em cinco línguas, né, as cinco línguas mais faladas pelos vendedores ambulantes de Nova York. Então nesse caso aqui eles ofereceram, né, esse guia para todos, né, distribuíram para todos, todos ou o máximo possível de vendedores ambulantes como forma de poder assegurar eles, né, a compreensão dos direitos, deveres, o que deve fazer ou o que não pode fazer e assim por diante. Então um case bem relevante, mundo afora, que vale mencionar e também esse aqui que eu compartilhei recentemente no meu site, que é bernardesesv.com, ali eu trago mais mais cases sobre esse, mas esse é o Creative Contracts, né, de uma empresa sul-africana, que eles aqui tinham um objetivo aqui de de apresentar um contrato novo para coletores de frutas cítricas numa fazenda assim na sul-africana e a maioria desses coletores de frutas era analfabeto, né, então eles tiveram essa preocupação em oferecer aqui um contrato visual de uma forma assim com storytelling, aqui com quadrinhos, né. A gente percebe que assim o visual law, a essência não é ser quadrinhos e quadrinhos são situações muito pontuais, mas nesses dois casos, né, que se tratava de pessoas que eram analfabetas, que tinham pouca compreensão sobre termos jurídicos, eles quiseram fazer essa adaptação como forma de poder melhorar, né, a mensagem, né, a forma como as pessoas compreendem essa mensagem. E nesse caso aqui da Creative Contracts, né, o tempo de treinamento desse corretor de frutas também reduziu, né, era três horas mais ou menos que os corretores de frutas tinham, levavam para aprender o procedimento completo e a partir desse desse material aqui, desse contrato, esse tempo de treinamento caiu para 40 minutos. Então, além da compreensão do contrato, das cláusulas, das obrigações que ele tinha, além disso, também somou e contribuiu aqui para reduzir o tempo de treinamento. Então, são casos bem relevantes, pessoal, isso que eu trago aqui para vocês, né, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas só para mostrar como esse tema está crescendo no país, né, e mundo afora também, mas aqui no Brasil a gente está vendo um movimento muito grande, o judiciário adotando, várias unidades judiciárias já, os tribunais dão a AGU também, o Ministério Público, e é bacana estar ciente desse tema e também das suas aplicações, porque a gente tem muito potencial de utilizar isso na advocacia, sobretudo, e poder melhorar a nossa comunicação e ter resultados cada vez melhores para os nossos clientes. É que a grande verdade, não é, Bernardo? É que a linguagem jurídica sempre foi um meio também de promover uma diferença de status de uma diferença social. Eu acho que a ideia de tornar algo acessível e sair daquela linguagem rebuscada e daquela dificuldade, tanto para quem opera o direito, mas para quem está de fora em se sentir excluído porque não entende a nossa linguagem, porque não entende a dinâmica de algo jurídico, não é, seja um contrato, uma petição, acredito que a ideia do visual law é democratizar, é tornar acessível para toda e qualquer pessoa algo que antes era de um mundo fechado. Acho que o único cuidado que os operadores do direito têm que ter é aquilo que você acabou de comentar sobre o quadrinho, e sobre a moderação, de ter o bom senso para explicar, mas sem abusar. Perfeito, Márcio Calé, exatamente isso, até essa pergunta nós fizemos aos magistrados federais nessa pesquisa e eles foram muito claros nesse sentido, de que os recursos usuais facilitam desde que usados com moderação, então sem excesso, então esse ponto é muito importante que foi bem destacado. E além disso, pessoal, esse tema é um tema bem abrangente, mas nós temos muitos recursos usuais que nós podemos utilizar nas petições, então hoje cada vez mais profissionais da advocacia têm utilizado vídeos nas suas petições, então exemplo clássico aqui, um profissional faz uma petição inicial e vou pensar 10, 15 laudas e ele vai gravar um vídeo complementar àquela petição inicial, não vai ser um vídeo substitutivo, mas vai ser um vídeo complementar e alguns inclusive colocam o QR Code na primeira folha ali da petição dizendo, olha, excelência, gravamos um vídeo de tantos minutos como forma de melhor esclarecer que os argumentos estão sendo apresentados, então é mais uma possibilidade de comunicação com o magistrado, é possível sim que o magistrado não acesse esse conteúdo, esse risco existe, mas é possível também que ele acesse e por conta do vídeo ele compreenda o caso de uma forma que talvez ele não compreenderia numa primeira leitura, então é um risco que a gente muitas vezes corre apresentando nesse caso, mas que pode ser favorável para uma tese defensiva, além disso tem os infográficos, infográficos podem se utilizar de várias formas, aqui nós temos aqui só para dar um exemplo bem claro o que dá para ser feito, eu trago várias áreas, na área criminal, na área civil, o que pode ser aplicado, mas vamos pensar que num contexto da área criminal os criminalistas eventualmente têm um, vou fazer uma defesa judicial aqui, um pedido de revogação de uma prisão preventiva, o que os criminalistas normalmente fazem nesse caso, eles apresentam ali um documento dizendo que o seu cliente tem bons antecedentes, que tem ocupação fixa, ocupação lista, residência fixa, mas só que a gente pode inovar um pouco mais e ir um pouco mais a fundo disso, então além dos argumentos tradicionais lançados, a gente pode, por exemplo, fazer uma pesquisa naquele presídio no qual o cliente está inserido, ou mesmo pegar os dados do DPEM, por exemplo, e apresentar um infográfico com esses dados, ou seja, no sentido de dizer, olha excelência, caso o meu cliente venha a ficar preso, ter preso por mais tempo nesse presídio, ele corre tantos por cento de risco de pegar uma tuberculose, ou uma COVID-19 agora em tempos de pandemia, ou mesmo ele tem tantas chances, por causa do alto índice de presos ligados à facção crinosa, e também corre o risco de se vincular a alguma facção e assim por diante, então eu posso aumentar aqui o meu poder de persuasão, trazendo um recurso como esse, que é muito importante, aqui no meio, por exemplo, nós temos uma outra ideia de fazer um histórico de acontecimentos, ou mesmo uma linha do tempo, alguns profissionais usam essa linha do tempo de forma deitada, aqui na folha, ou mesmo pode usar em pé, enfim, tem mais várias possibilidades, a gente faz aqui uma contação de histórias, então, porque nós, profissionais da advocacia, nós somos contadores de histórias, então, quanto melhor contada essa história, melhor nós temos a chance de ter isso nas causas. E aqui um exemplo prático, eu vou contando a história, trazendo os pontos principais até chegar no momento atual. Aqui na direita, nós temos outro exemplo, sobretudo para recursos especiais, a gente pode fazer uma tabela comparativa, ou mesmo um infográfico como esse, para comparar o caso paradigma, o caso que a gente quer que seja aplicado ao nosso, e o caso concreto, que é o caso que nós estamos atuando. Então, basicamente, eu quero dizer para o magistrado o seguinte, olha, semana passada, a Vossa Excelência decidiu no caso, exatamente igual ao meu, muito parecido com o meu, de tal forma, então, quero que seja aplicada o mesmo entendimento, então, aqui eu realço as semelhanças ou as diferenças, conforme o caso, para demonstrar o magistrado a importância de ambos os casos. Então, são várias ideias que eu estou lançando para vocês, de modo como nós podemos utilizar esses recursos para aprimorar a comunicação, sobretudo em petições. Aqui temos também ideias de fluxogramas, então, vou pensar aqui no exemplo agora recente do caso do Lula, você deve ter acompanhado lá que saiu uma matéria que a defesa do Lula fez mais de 600 recursos, nessa atuação que fizeram, quer dizer, uma defesa assim, incansável de tantos recursos que apresentaram. Vai chegar o momento que o ministro aí talvez não consiga entender toda a complexidade da demanda, ele precisa de uma facilitação gráfica para isso. Então, num caso como esse, não sei se eles fizeram isso, não peguei todo o processo, mas eles poderiam ter feito um infográfico, um fluxograma como esse para explicar, então, todos os recursos que foram apresentados ou a maior parte deles e, consequentemente, um ministro, ao acessar esse fluxograma, ele consegue já entender de algum modo algumas causas principais ou algumas discussões principais naquele processo. Ali em cima, nós temos uma outra ideia de aplicação de fluxograma, vamos pensar numa ação cível, indenizatória, que envolve uma responsabilidade de uma empresa por uma falha na precisão do serviço, então, vamos pensar que eu sou aqui o advogado da empresa de carregamento, eu demonstro com o fluxograma como esse que a responsabilidade por aquela falha na precisão do serviço foi da empresa anterior, vamos pensar da empresa de transporte que está ali. Então, consequentemente, eu apresento esse fluxograma numa petição e o juiz vai ter uma compressão melhor sobre aquele caso do que teria só em texto. Da mesma forma, aqui embaixo, aqui embaixo, nós temos um organograma para definir aqui uma estrutura organizacional de uma empresa, vamos pensar numa grande operação policial que acontece muitas vezes no Ministério Público, que ele denuncia várias partes que não têm, às vezes, nada a ver com a história, ou seja, por estarem apenas sob a cadeia de comando. Então, nesse caso, vamos pensar que eu sou o advogado do gerente do departamento de vendas. Eu apresento um recurso comércio para demonstrar excelência. Antes desse gerente ou acima dele tem várias pessoas que dão as ordens, que dão os comandos. Consequentemente, o meu cliente não tinha poder de decisão naquele caso concreto, logo, ele não pode ser responsabilizado por esse fato que está sendo imputado a ele. Então, tem várias possibilidades que a gente pode aplicar esse recurso e sempre cuidando. o Marcelo apontou bem a questão dos cuidados com os storyboards e quadrinhos. Eu sempre faço essa ressalva. Eu sempre digo que os storyboards e os quadrinhos têm que ter um cuidado especial porque eles podem, sim, ser vistos e interpretados com maus olhos por alguns magistrados ou mesmo entendidos como se fosse um deboche ao judiciário. Então, tem que ter um cuidado sobre isso. Agora, tem casos pontuais que a gente pode, sim, usar esse recurso. Vamos pensar que num acidente de trânsito, aquele croquique que vai explicar a dinâmica do acidente. Pense assim por um segundo como seria a dificuldade de explicar um acidente de trânsito pura e simplesmente com palavras. Eu teria que dizer, por exemplo, o carro A vinha a tantos quilômetros por hora quando dobrou a curva a tantos graus para depois fazer uma outra conversão à esquerda para depois coludir com o veículo. Talvez isso, às vezes, não fique muito claro para o magistrado. A gente pode utilizar um recurso como esse, um recurso 2D ou mesmo, hoje já tem ferramentas que permitem o mapeamento 3D local do fato e apresentar ao magistrado uma nova forma, uma visualização do acidente. Consequentemente, ele vai compreender melhor aquela batida, aquela colisão, quem teve responsabilidade, quem não teve, assim por diante. Aqui na direita, nós temos outra aplicação que pode ser feita com contratação de atores, por exemplo. Agora, os criminalistas, sobretudo, a partir do provimento 8.8 da OAB de 2018, que autorizou a investigação defensiva, alguns criminalistas estão fazendo isso, focando naquela produção de prova pré-judicial, naquele momento da investigação, então eles fazem, utilizam vários recursos para melhorar aquela comunicação, daquela mensagem, daquela tese defensiva e, consequentemente, apresentam depois, ou não, conforme o caso, alguns guardam para si esses documentos apenas para deixar a carta na manga e outros apresentam judicialmente todo o material probatório que foi produzido antes da esfera judicial. então tem muitas possibilidades, a gente pode aqui contratar atores para fazer a narrativa, então nesse caso aqui vão pensar dois atores que eu explico que a cliente estava de costas quando uma pessoa veio com uma faca, ela teve que se defender e, consequentemente, ela utilizou um spray de pimento, vão pensar assim, nos olhos do agressor. Então eu conto isso de uma forma ilustrada, ao mesmo tempo tem mais possibilidades de convencimento do magistrado em uma tese defensiva. Então são várias possibilidades que eu trago aqui para vocês, aqui só um detalhe, eu tenho uma posição sobre os ícones, os ícones são recursos muito importantes, mas eu vejo que os ícones 2D são melhores para a gente utilizar nas petições, porque os ícones 3D eventualmente podem passar uma ideia de infantilidade, então tenham cuidado também com a gestação de alguns ícones 3D que alguns parecem bonequinhos, podem soar de forma até vista com os olhos para os magistrados, então tem que ter um cuidado adicional sobre isso. e vocês podem utilizar várias plataformas para hoje poder fazer as primeiras aplicações ou mesmo contratarem profissionais para isso, então como eu falei no início, tem alguns já, escritórios de advocacia que tem equipes específicas só para fazer a parte de visual das petições, então aplicação dos recursos gráficos, outros também uma equipe de legal design que vai pensar desde a experiência do cliente ao entrar no site do escritório, vamos pensar assim, hoje o cliente entra, ele tem lá um chat para atender ele no primeiro momento, como é que a experiência desse cliente desde o primeiro momento, quer dizer, o momento pré-contratação, então alguns profissionais estão preocupados com isso, estão contratando profissionais, designers e outros profissionais tudo reunindo equipes multidisciplinares para pensar na experiência do cliente desde o primeiro momento, muito antes da contratação, então isso já está sendo feito no Brasil, e além disso, daí claro, na esfera aqui do visualógico, a gente pode pensar então, utilização no Canva, hoje o Canva oferece vários recursos, uma plataforma que você pode utilizar, começar a montar os primeiros modelos, podem utilizar recursos mais avançados como o Photoshop, Adobe InDesign, então são várias possibilidades, daí vai o profissional decidir se vai querer fazer ele por conta própria ou se vai contratar um profissional, um freelancer para desempenhar essa atividade, mas os resultados a gente está percebendo já que são claros, isso melhora a comunicação, os feedbacks são positivos, e logo mais nós já vamos ter um número maior de cases ou mesmo de decisões do judiciário simbolizando essa importância, porque o próprio CNJ já sinalizou na resolução que eu mencionei, então a tendência é que agora a gente comece a perceber mais isso pelos próprios magistrados manifestando algo isso em decisões, em despachos e assim por diante. Não sei como é que eu estou de tempo aí, Leandro, me passa também um cenário. Ah, vai tranquilo, estou com o chat aqui aberto esperando as perguntas. Perfeito. Então, pessoal, além dessas questões que eu mencionei, então é importante seguir a paleta de cores do escritório de vocacia, se vocês vão aplicar para o escritório de vocês, claro, então hoje a maioria dos escritórios que tem logotipia já tem o MIV, que seria o manual de identidade visual, então ali tem todas as cores que você pode utilizar, então os cuidados com a utilização do logo e assim por diante, então são ideias que eu passo aqui, é importante a gente seguir identidade visual, até para não fazer um carnaval de cores na petição, eu vi algumas petições de alguns colegas que o colega veio com um título vermelho, depois uma letra verde, depois algo azul, quer dizer, fez várias combinações de cores que não faziam sentido, então para evitar esse tipo de petição que pode ser vista pelo judiciário de forma até mesmo perjorativa, a gente traz então a combinação da paleta de cores do escritório como forma de apresentar então aqui uma sobriedade também na comunicação. E a gente está percebendo visual também vagas, então aqui eu trago alguns exemplos, quer dizer, os escritórios de advocacia e também empresas estão exigindo já o conhecimento de visual como algo necessário ou diferencial, então aqui uma vaga do iFood agora de duas semanas para cá, então destacou para uma vaga de advogado de privacidade júnior em Osasco, colocou assim ingredientes necessários, aí colocou outros itens e botou para realçar o sabor experiência teórica ou prática em visual law, quer dizer, a gente percebe isso já nas vagas de empregos agora mencionando esse conhecimento como algo positivo, diferencial ou até mesmo necessário em alguns casos. Aqui outra vaga é o escritório de advocacia, então de direito digital, então colocou aqui uma vaga para estágio diferenciais, é bom ter, mas não obrigatório, conhecimento em visual law, quer dizer, mais uma vaga aqui e isso são vagas recentes pessoal, de duas semanas para cá que eu coloquei aqui nesse material. Aqui o escritório de advocacia do janeiro também colocou aqui para uma vaga de advogado, então experiências, inovação, cristidade e conhecimento de visual law. Nesse caso aqui eles colocaram como necessário para a vaga, então não foi nem como diferencial nos outros casos, mas nesse caso esse conhecimento de visual law como algo necessário. E aqui eu queria apresentar rapidamente, depois eu estou à disposição para perguntas aí com vocês, mas apresentar aqui alguns resultados da nossa pesquisa que nós fizemos no ano passado, esse grupo de pesquisa foi coordenado por mim e reuniu prestadores de todo o Brasil, nós fizemos um levantamento amplo na magistratura federal no primeiro momento, justamente para entender a posição dos juízes sobre elementos visuais em petições. Então esse foi o nosso recorte de pesquisa e essa pesquisa agora vai sair nos próximos dias, completa, esse material foi diagramado pelo Vila Law Estúdio e nós estamos aí, vamos entregar em primeira mão para a comunidade jurídica, quem quiser acessar esse material vai poder acessar, são vários gráficos, ilustrações que mostram todos os nossos resultados e conclusões aqui da pesquisa. O nosso grupo, na verdade, ele surgiu o ano passado, a gente reuniu pesquisadores de 17 estados da federação diferentes e um grupo em esclado ali com designers, advogados, advogadas, professores, então um grupo essencialmente multidisciplinar com vários profissionais e o grupo é aberto, pessoal, quem tiver interesse agora, assim que nós publicarmos os resultados da pesquisa, nós vamos abrir novamente as vagas do grupo, quem tiver interesse em participar, estar conosco virtualmente presentes nos debates vão ser bem-vindos, então estamos à disposição e também sempre aceitando novos membros que tiverem interesse nesse tema. Então o grupo Vila Law, mas aqui a pesquisa é mais ampla, eu vou trazer apenas algumas conclusões e esse material depois vai sair completo, mas nós perguntamos aos magistrados, eram nove questionamentos, um deles vinculados à aceitação para fins éticos, a aceitação da pesquisa como um todo e a gente perguntou algumas questões vinculadas ao que eles consideram bom nas petições, o que não se consideram bom, quais são os principais entraves na comunicação e assim por diante e essa pergunta a gente perguntou para eles, o participante já recebeu em seu gabinete alguma petição com algumas das seguintes características, então nós elencamos uma série de recursos visuais como gráficos, links, fluxogramas, etc, e eles pontuaram que de todos aqueles recursos visuais que foram apresentados os fluxogramas são os que mais aparecem, eles mais percebem em petições, então nos chamou atenção porque nós até tínhamos uma hipótese que os vídeos e QR Codes poderiam ser os mais visualizados porque hoje é um número muito grande de profissionais que estão utilizando esse recurso, colocando os QR Codes na primeira folha da petição ou mesmo como forma de levar o magistrado para ver argumentos adicionais, mas na nossa pesquisa então que comportou ali a resposta de 147 magistrados apontou que os fluxogramas são hoje os recursos mais visualizados e percebidos nas petições. Mas eu te explico um... Oi. Vou te cortar, Bernardo. Muitos advogados que atuam mais nos tribunais que são uma advocacia um pouco mais das antigas não está tão habituado com a tecnologia de utilizar Canvas, esses recursos mais modernos. No máximo, realmente, pegar um slide do PowerPoint e fazer o fluxograma e colar na petição. Até porque tinha um livro que se lia para fazer a prova prática da UAB que o autor já faleceu em que ele explicava as peças processuais e os ritos processuais sempre por fluxogramas. Então, ele era muito usado nos anos 80, 90, final dos anos 90. Então, você pega uma geração de advogados que já, em virtude até da amorosidade do judiciário, tem os seus processos em tribunais superiores e eles acabam usando bastante o fluxograma por achar que é uma forma mais simples de explicar. Talvez seja por isso essa enxurrada hoje de fluxogramas e que com o tempo vai diminuir o percentual. Perfeito, Marcelo. As hipóteses aqui a gente tem nesse sentido e, claro, aqui é um recorte de 147 respostas e também nós vamos agora investigar esse ano a magistratura estadual. Talvez seja até diferente a visão aqui da magistratura federal sobre esse tema. Mas aqui nos chamou a atenção também que nessa outra pergunta, a gente perguntou quais os elementos visuais a seguir o participante e a gente entende que não devem ser utilizados as petições. Justamente os quericos e os vídeos foram apontados como recursos que eles não gostam. E aqui, claro, a gente tem algumas hipóteses para isso. É uma pena que não tenha como a gente fazer sobre perguntas a cada resposta. Seria o ideal para a gente poder compreender. Mas nesse caso a gente tem a hipótese que os magistrados acreditam que essa tarefa de acessar um QR Code pode ser muitas vezes morosa, cansativa e eles têm um trabalho adicional. Ou seja, eles têm que acessar o QR Code e lá deslocar até onde o vídeo está inserido, assistir o conteúdo para depois voltar no processo. Essa é uma hipótese. A segunda hipótese é que eles acham que esses links, aliás, os QR Code podem direcionar isso para um ambiente inseguro. E muitas vezes eles têm esse risco, eles preferem permanecer ali dentro de um EPROC, de um outro sistema de processo eletrônico, que lá eles têm conhecimento e têm maior segurança para manusear a PRO. Então, são hipóteses que a gente traz aqui, não temos as certezas, claro, mas a gente vai fazer depois uma entrevista no final do ano mais mergulhada com alguns magistrados e nós vamos procurar entender melhor o porquê dessa resistência e assim que nós tivéssemos também essas informações vamos compartilhar em primeira mão. E de uma forma geral, 43% pontuou aqui que aceita qualquer tipo de elemento visual. Então, são as nossas conclusões aqui da pesquisa. Além disso, nós tivemos uma outra pergunta aqui que nós perguntamos assim para os magistrados se eles entendem que os elementos visuais facilitam ou dificultam a análise da petição. Então, aqui nós tivemos uma grande maioria, então, pontuou que facilita desde que usado com moderação. Então, uma conclusão importante da nossa pesquisa e uma minoria que entendeu que dificulta. De 147 magistrados, 6% diz que os recursos visuais dificultam a petição. E aqui uma última pergunta que eu trago aqui para vocês é que a gente apresentou três modelos de petições. Então, aqui na esquerda no modelo A seria um documento sem elementos visuais, um documento tradicional escrito no Word, e assim por diante. Aqui no modelo B nós temos aqui uma petição com alguns recursos visuais e no modelo C uma petição já mais carregada, assim, poluída, um pouco mais poluída visualmente, com mais cores e assim por diante. Então, nós temos esses três modelos para eles e eles apontaram que os modelos A e B são os melhores. Claro que aqui a gente tem uma hipótese também, não foi possível apresentar várias páginas de cada documento, então, o que pesou neles talvez tenha sido aqui uma comparação entre uma folha e outra, mas a gente tem uma hipótese que se fossem apresentadas várias folhas de cada modelo, então, por exemplo, dez folhas do tradicional Word e dez folhas em recurso visual no modelo B, nós teríamos aqui uma resposta diferente, né? Então, como não é possível apresentar isso, porque a gente tem que colocar uma única imagem ali no serve, né? Para poder aplicar, a gente teve essa resposta entre A e B para a predireção aqui dos magistrados federais. Então, pessoal, aqui, essa nossa pesquisa, ela está saindo agora em primeira mão nos próximos dias, vai sair a pesquisa completa em PDF, vocês vão poder acessar esse material, entender todos, toda a metodologia de pesquisa, né? os resultados que nós atingimos, aqui apontei alguns deles, e aqui também eu faço convite para vocês conhecerem essa obra que saiu agora em janeiro, né? Pela Revista Tribunais, que é uma obra que foi também decorrente dos nossos esforços ali do grupo de pesquisa, então, uma obra que ela está, que reúne artigos de profissionais do nosso grupo de pesquisa, então, abordando direito cível, direito penal, direito espacial, direito empresarial, são várias conexões ali entre o Vigiló com esses temas, e a obra pessoal está diferenciada pelo seguinte, além dos recursos estudais que são apresentados ao longo da obra, assim, as suas citações gráficas, ela também, antes de cada artigo, a gente apresentou uma folha de rosto que reúne as informações principais, como habilidades que vão ser desenvolvidas na leitura, principais palavras-chave, né? Leituras complementares, então, a gente teve essa preocupação de oferecer aos leitores uma maior experiência possível de leitura, né? Então, essa obra já está disponível no site da Revista dos Tribunais. E aqui eu deixo meu contato também em meu site pessoal, quem quiser conhecer melhor lá o trabalho, tem vários artigos já sobre o Vigiló, o Legosign publicado, vocês podem conhecer melhor os cases que já estão sendo divulgados no Brasil, né? No judiciário, nos tribunais, no Ministério Público, na advocacia, então, o tema tem crescido cada vez mais no país, sendo apontado agora pelo próprio CNJ como algo positivo, né? Para ser utilizado nos documentos, e nós vemos aí um número cada vez maior de profissionais utilizando os recursos gráficos para melhorar a sua comunicação em petições, documentos em geral, como contratos, termos de uso e assim por diante. Então, eu estou à disposição, quem tiver pergunta aí, eu estou à disposição para responder. deixa eu ver aqui, então. Então, vamos para a primeira que tem aqui da Jeanne, né? Ela ficou com uma dúvida, Bernardo, quando você disse no início, né? Que o Legal Design, ele busca redesenhar o fluxo do trabalho sem necessariamente utilizar os trabalhos visuais. Ela pergunta como isso funcionaria na prática num escritório de advocacia. Num escritório, desculpa, advocacia eu acrescentei. Vou só mostrar essa imagem aqui para Jeanne, né? É isso, né? Esqueci o nome dela, é Jeanne, né? Jeanne, é isso. Jeanne. Jeanne é uma pirâmide aqui da professora Margaret Hagan, que é pioneira nesse conceito. ela essencialmente coloca aqui o Legal Design dividido em várias áreas, né? E aqui é uma pirâmide que traz sinteticamente aqui as principais delas, né? Que seria o design de sistema, organizacional, serviço, produto e design da informação. O Visual Law, então, portanto, seria essa última camada, que é a pontinha do topo aqui dessa pirâmide, né? Da professora Margaret Hagan, Então, se dedicaria essencialmente ao design da informação jurídica, né? Então, esse é um ponto importante. Já o Legal Design, como eu falei para vocês, ele é mais amplo, então, ele está dedicado a outros aspectos que não necessariamente envolvam recursos visuais. Então, vou pensar aí no exemplo que a colega falou do escritório de advocacia, por exemplo. Nós podemos, hoje, no escritório, remodelar, redesenhar a forma como os serviços são prestados, ou mesmo a forma como um cliente é atendido desde o primeiro momento, né? Então, vou pensar hoje. Hoje, o cliente entra num site de advocacia, ele vai ter lá informações sobre as áreas de atuação e vai ter ali no máximo um contato que ele vai ter que ligar para poder marcar um atendimento. Já alguns profissionais que estão fazendo essa experiência está sendo alterada desde o primeiro momento. O cliente chega no escritório, aliás, no site de escritório, e vai ser chamado ali na hora para um atendente virtual, pode ser um chatbot preliminar apenas para fazer uma captura de informações como nome, e-mail e contato, ou pode ser um próprio atendente, né? Em, assim, em carne e osso, por assim dizer, mas virtualmente estando aí, que vai fazer esse atendimento. Então, esse redesenho do atendimento desde o primeiro momento já está sendo pensado e entra ali aqui com uma ideia de legal design, né? Também, o que pode ser feito, né? Mudar a forma como os escritórios exercem suas atividades internas, né? A forma como fazem as petições. Então, dá para remodelar tudo, dá para redesenhar esses fogos de trabalho. Então, são muitas possibilidades, né? Que eu trago de forma ilustrada. Então, eu posso desenhar um serviço jurídico específico, fazer uma criação do novo produto também, eu posso desenhar toda a organização de um escritório de advocacia ou do departamento jurídico. As possibilidades são as mais variadas e é aí que entra o legal design. Então, esse novo, essa nova abordagem, essa nova forma de se pensar os serviços jurídicos, né? E design é tudo sobre resolver problemas. Então, o que se busca aqui é resolver um problema que, às vezes, é na comunicação interna do escritório, é na forma como os clientes recebem atendimento e assim por diante. eu consigo, a partir do livro usar, redesenhar esses fluxos de processos. Legal. Então, tá aqui. Tá, aqui acho que, algumas acho que você já foi colocando, foi respondendo no meio do caminho, né? Quais são, aí os principais, perguntaram aqui, né? Quais são os principais recursos do visual lógico? Acho que esse você já, já colocou aqui no meio da, já da tua, da tua apresentação, você já foi colocando, né? Os principais recursos, né? Que o visual lógico utiliza. Só quer pontuar alguma coisa, Bernardo, dessa questão? Deixa eu só mostrar aqui o slide também. Então, aqui eu trago aqui os principais. Então, basicamente, né? São esses os mais utilizados, né? Em documentos jurídicos. sobretudo hoje, né? Os programas infográficos são os dois maiores. E ícones, claro, são utilizados de várias formas nas petições, né? Mas são esses, essencialmente, os principais recursos utilizados. Tem alguns profissionais que estão agora tentando aplicar novas técnicas, ainda estão em fase de construção, mas essencialmente esses recursos aí vocês já conseguem melhorar de N formas a comunicação. Então, podem dar um print dessa tela, enfim, guardar esses recursos. E também tem várias aplicações já na internet, vocês podem também, digitando Visual Law, no Google Images, vocês já vão ver várias peças adotando esses elementos visuais. Vamos para a próxima. Essa você já respondeu, quais são os documentos, né? Que podemos aplicar o Visual Law. Essa você já havia respondido anteriormente. Uma outra que colocaram aqui é um conselho que você dá, Bernardo, para quem deseja ingressar aí na área do Visual Law. Você colocou aí várias vagas, né? Que hoje em dia a gente tem visto, né? Que uma são diferencial, né? Outras já exigem que o profissional tenha esse conhecimento. Então, o que você aconselha para quem deseja ingressar? Eu quero aplicar, quero começar a aplicar o Visual Law no meu dia a dia. Perfeito. Bom, eu tinha mencionado ali, hoje existem vários recursos, né? Que os profissionais podem utilizar. O próprio campo ali é uma ferramenta democrática. Hoje qualquer pessoa consegue criar uma conta ali, fazer umas primeiras aplicações. Mas é claro, né? O design, assim, ele... Até o desenho pode ser intuitivo, mas o design não necessariamente é. Porque às vezes a gente percebe pessoas fazendo... Até agora as peças de comunicação para lives que a gente viu agora muito no cenário da pandemia, a gente percebia pessoas sem conhecimento de design ou sem a mínima ideia dos princípios de design, que seja, eventualmente, uma hierarquia de formação, né? Os espaços negativos, os espaços em branco são necessários para a menor fluidez. Então, é necessário, sim, que a pessoa que queira migrar nessa área, queira mergulhar de cabeça aqui no Jorló, estude um pouco sobre design gráfico, estude sobre storytelling, né? UX design, são áreas importantes. que a pessoa, ao tomar conhecimento dos princípios dessas áreas, ele vai necessariamente conseguir aplicar esse recurso e tornar as petições cada vez mais claras e compreensíveis. E também, claro, quando a gente fala em design, é importante testar, experimentar na prática, pedir feedbacks, porque às vezes a comunicação a gente acha que está boa, mas a pessoa não entendeu, né? Então, tem até uma frase que diz que a comunicação não é como você se expressa, mas como o outro entende. Essencialmente é bom pedir feedbacks para que as pessoas consigam exatamente dizer, olha, eu realmente entendi, é essa que eu não entendi, então é necessário mudar a comunicação. Então, é isso, testando na prática, experimentando, não tem certo ou errado, mas a gente percebe muitos profissionais que começaram com uma petição, às vezes, confusa, difícil de entender, hoje já fazem petições mais claras e compreensíveis. Então, é como colocando a mão na massa, aprendendo um pouco, sim, sobre essas técnicas, já existem vários cursos aí no Brasil sobre isso, que ensinam tanto o design gráfico quanto mesmo as conexões com o visual law. Então, acho que é o caminho, e claro, estudar bastante, estar sempre estudando, vendo os cases, os exemplos de pessoas que já estão trabalhando com essa área, que tem muita coisa que pode ser aprendida a partir dessa experiência. A diferença de legal design e design think? O design thinking é uma metodologia que o legal design pode utilizar, não é sinônimo. Então, eu vi alguns artigos já de profissionais dizendo que legal design é design thinking, não é. O design thinking é uma metodologia que eu posso utilizar num processo de legal design. então, eu vou pensar assim, o design thinking vai falar em criar um mapa da empatia, prototipar, até chegar no resultado final. Eu posso fazer, usar essa metodologia no meu dia a dia, como legal designer, como posso também não usar. Eu posso fazer outras aplicações como o Kanban, eu posso aplicar uma metodologia ágil como Scrum, entre outras. Então, ela não necessariamente é sinônima, ela é uma das metodologias que podem ser utilizadas no legal design, que tem várias outras que podem também ser incorporadas. legal. Bernardo, deixa eu te, aí uma pergunta, uma pergunta minha. A gente tem visto, né, aí já o legal design, né, o visual law, ele entrando, né, de uma forma em massa, né, assim, até crescente, né, o número já de pessoas que hoje utilizam essa, essa, essa ferramenta, essa forma de trabalhar, né, na comunicação, como o Marcelo colocou, eu acho muito interessante que é a forma de você aproximar, né, a forma de comunicação para você aproximar as pessoas, de uma forma que dá para todo mundo entender, dá para todo mundo saber, né, aquilo que você está, a mensagem, que você está falando. Diante disso, o que, quais, quais serão, né, ou quais são os próximos, as próximas barreiras que você acredita que o Visualol, ele vai, ele vai ultrapassar, né, que ele vai, ele vai estar passando agora e ele vai estar ultrapassando daqui a algum tempo? É, uma primeira barreira, a gente pode pontuar até a receptividade por parte de alguns magistrados, né, eu não tive conhecimento ainda, mas até se sinaliza essa possibilidade, eventualmente o magistrado indeferir uma inicial por conta dos, dos recursos usuais sendo adotados. Claro que aqui, né, são situações que tem que ser analisadas caso a caso, mas a gente viu, por exemplo, recentemente um profissional que colocou um pica-pau na capa da petição, quer dizer, nesse caso aqui estaria até, não é um exemplo de Visualol, quer dizer, até um, muitas vezes uma ironia, assim, um sarcasmo que é utilizado numa petição. Então tem que ser analisado caso a caso, mas uma primeira barreira pode ser até por parte de alguns magistrados que não simpatizam, né, e as outras, claro, as outras vão surgindo à medida que a gente vai aplicando. A aplicação, ela é recente, né, assim, temos aí uma questão de dois anos para cá, tem alguns despachos de magistrados já sinalizando, assim, positivamente, mas poucos mencionam, assim, fazem elogios à aplicação dos recursos visuais, que a gente percebe isso são comentários informais de alguns magistrados e até mesmo na tribuna, né, um magistrado ali, um desembargador que vai fazer um elogio ali na tribuna, mas até agora não tive conhecimento de alguma decisão de despacho no qual o magistrado ou magistrada elogiou, né, uma petição por conta desse recurso e talvez isso não aconteça para não parecer que estaria privilegiando talvez alguma das partes, mas são pontos importantes, é bacana, assim, falar com os magistrados, entender o que estão pensando sobre isso e até agora não vi problemas, né, Leandro, nas aplicações pessoais e na aplicação de outros colegas, eu não vi qualquer problema nesse sentido de algum magistrado entender que não pode ser utilizado, até porque nós não temos essa proibição, né, em lei, né, a analisação não proíbe qualquer coisa nesse sentido, então nós podemos tranquilamente usar esse recurso conforme aprimorar a comunicação. É, eu ia te perguntar exatamente isso agora, né, qual seria, né, diante de toda essa pesquisa que você, né, a tua equipe que vocês realizaram, qual foi realmente o grande feedback, né, que os magistrados, né, que as pessoas passaram para vocês com relação, né, ao uso do Visual Law, né, então você respondeu bem essa questão. Ricardo, se tem alguma pergunta, que minhas perguntas aqui já acabaram, pessoal, as perguntas que o pessoal me mandou aqui no chat, não sei se você é o Marcelo ou alguém mais que tiver alguma pergunta e quiser mandar aqui no chat, tô aqui olhando. Tá legal. É, na verdade, eu só gostaria de fazer uma colocação para o Bernardo, é, eu sou também de uma escola que estuda muito e aplica muito o Business Design, né, e agora com a parte desses desafios, né, de privacidade e proteção de dados, um novo mercado, né, para a área jurídica, que muitos advogados e escritórios estão postando, como você vê essa relação do Business Design que eu acredito que o Legal Design ele originou dessa parte, né, do Business Design? Então, a gente, você comentou bastante sobre a parte do contencioso, dos tribunais, e como que você vê a parte do, das consultorias, do preventivo com relação a realmente o Legal Design se reinventar e principalmente agora com uma possível flexibilidade da parte de marketing e de advogados? Como que você vê essa nova transição do Legal Design? O que ela pode ajudar a todos nós? Essa área é importante e até uma outra área que estaria até conectada é a Data Vis, que se chama Data Visualization, eu vejo cada vez mais essa conexão, Ricardo, por exemplo, agora eu vejo que a advocacia está caminhando para um cenário Data Driven, ou seja, cada vez mais governado por dados. Então, hoje já existem no mercado várias plataformas de geometria que permitem aos profissionais tomar decisões cada vez melhores. Então, eu vislumbro assim num cenário daqui a meses ou talvez daqui a anos que os profissionais vão utilizar esses dados a partir das ferramentas jurimétricas combinando com a sua expertise para oferecer relatórios de preventivos, vamos pensar assim, consequentemente eles vão orientar melhor os seus clientes e vão tomar decisões práticas melhores no dia a dia. Então, eu vejo muito esse potencial de utilizar o Data Visualization combinando dados para formatar e embasar relatórios de assim, vamos pensar um relatório de prevenção de riscos, um relatório complementar que possa assessorar o cliente entendendo melhor o negócio dele e ao mesmo tempo o próprio profissional vai poder utilizar esses dados e produzir esses materiais para apresentar em juízo. Então, são muitas possibilidades, eu vejo essa conexão do Data Visualization, a geometria, o Visual Law reunindo toda essa combinação para oferecer trabalhos cada vez mais assertivos, cada vez mais com qualidade para que os clientes consigam também ver todo esse potencial. Perfeito, essa mudança de mindset que você comentou é sensacional. e quais são as dicas que você pode passar para o pessoal aqui? Realmente, quais são as principais habilidades? Porque nós sabemos que design nós não aprendemos do dia para a noite, nós sabemos que o design é uma metodologia construtiva de aprendizado, criatividade. Quais são as dicas que você pode dar para o pessoal que realmente quer inovar no seu escritório, quer se desenvolver, estimular essa criatividade? Algumas dicas para chegar no nível realmente desses grandes escritórios que estão revolucionando a nossa área jurídica. Perfeito, Ricardo. Eu gosto muito de te dar até assim como sugestão ao pessoal que frequentem eventos não jurídicos. Essa é uma recomendação que eu gosto de te dar porque os eventos jurídicos às vezes o pessoal, não todos, claro, tem eventos excelentes, mas muitos eventos jurídicos o pessoal faz aquelas saudações cansativas, todo protocolar e os temas se repetem. A gente muitas vezes sai de um evento jurídico só reforçando algo que nós já sabíamos, sem aprender coisas novas. E eu aprendi muitas coisas novas em eventos não jurídicos. Comecei a frequentar desde 2017, eventos de inovação, empreendedorismo. Eu me recordo que vão sair daqueles eventos com vários insights para aplicar na prática da advocacia. Então, uma sugestão que eu dou para quem está nos acompanhando aqui, comece a frequentar eventos não jurídicos e permitam isso. Então, eventos vão pensar inovação, empreendedorismo, ou mesmo assim, um evento agora vocês podem ir no Simpla, lá no site do Simpla. Vai ter vários eventos gratuitos sobre design gráfico. Se já pensarem em fazer um evento, assistir um evento sobre isso, daqui a pouco esse evento vai ter um designer lá que vai dar as informações, vamos dizer assim, o beabá do design que toda pessoa poderia conhecer. Então, comecem a frequentar esse tipo de eventos, eventos não jurídicos, para que a gente absorva, então, essas informações de outros locais e, consequentemente, a gente possa aplicar. Porque o direito está caminhando, cada vez mais para esse cenário multidisciplinar. Tem uma das tendências para o futuro agora, eu sou cofundador da Futurídica, que é uma edtech que prepara estudantes e profissionais para o futuro, e nós temos um laboratório de pesquisa de futuros, então, a nossa pesquisadora principal ali fica mapeando sinais e tendências. E uma das tendências que a gente está trazendo agora é justamente essas equipes multidisciplinares, ou seja, cada vez mais os advogados que tornam advocacia vão se aliar de profissionais multidisciplinares, então, pegar um designer, um cientista de dados, um tecnólogo, e todos vão sentar à mesa para, com isso, melhorar os serviços jurídicos. Então, é importante ter essa visão multidisciplinar com outros olhares, então, uma ideia que você me traga é isso, frequentem eventos não jurídicos, esses eventos vão trazer vários insights para o negócio de vocês na prática. Sensacional, concordo plenamente, obrigado pela contribuição. Leandro, pode ir. Quer fazer a pergunta, Marcelo? Queria saber se o Bernardo ensinou o Henrique Saibro a usar o visual mal? Até onde eu sei, ele já estava começando a pesquisar, mas não sei se está aplicando na prática. Faz tempo até que eu não falo com ele, abração para o Henrique, se estiver ouvindo essa live daqui a um tempo. Não, gostaria de agradecer, e é sempre muito bom aprender algo novo, eu concordo que é importante para um advogado, principalmente para um advogado que é lidar com o direito digital, ter que trafegar em outras áreas mesmo, porque não dá para ficar seguindo só o mesmo caminho que todo mundo segue, porque não vai funcionar daqui para frente. Obrigado, Bernardo, obrigado, Leandro, Ricardo, e os que estão aqui presentes, pela presença. Show. Bom, Bernardo, então, para a gente encerrar o evento, eu queria, vamos só reforçar, te agradecer pela disponibilidade, você está passando para a gente esse tema nessa palestra, que é tão envolvente, eu fiquei muito feliz de ver, todo o material que é utilizado, até te parabenizar, eu comprei, até estava brincando com o Marcelo, eu comprei o livro, o livro do Visual Law para ver, acabei dando para um rapaz que trabalha no escritório, que está começando também, e tem todo o interesse nessas novas didáticas do mercado, nessa nova forma do profissional ser visto, e eu gostei muito porque essa é uma leitura muito gostosa, você tem uma facilidade muito grande, a gente que lida com direito, a gente está acostumado a um livro muito denso, muito carregado de informação, e ele tem um equilíbrio muito grande de passar todas as informações, com toda a ciência do Visual Law, tudo que o Visual Law ele traz, então te parabenizar, é um livro muito legal, eu já vi que está indo para uma nova tiragem dos livros, então realmente é um sucesso, então parabéns para você, para a sua equipe, e te agradecer pelo evento, sei que o pessoal já está me mandando aqui pedindo mais eventos como esse, para a gente poder ter mais um evento com você, então te agradecer pela sua disponibilidade. Eu que agradeço o Leandro, Marcelo, Ricardo, foi um prazer aqui estar podendo compartilhar esses aprendizados, como eu mencionei é uma área ainda muito nova, nós estamos ainda construindo ela, o próprio nome ainda é em inglês, mas talvez, não sei se vamos ter talvez o nome em português, porque até hoje o termo design não foi traduzido que a gente usa em inglês, então não sabemos ainda se vamos ter uma tradução, mas até o momento nós estamos utilizando os termos, com essa distinção que eu pontuei, mas agradeço então o espaço que foi um prazer, contem comigo, também o pessoal que quiser me chamar nas redes sociais, vai ser um prazer também estar dialogando sobre isso, e lembrando que agora nos próximos dias nós vamos estar divulgando essa pesquisa completa, quem tiver interesse vai ser o PDF completo com todas as informações, os nossos resultados, e agora na sequência também vamos abrir as inscrições para o nosso grupo de pesquisa, que é gratuito, quem quiser participar, todos são voluntários, serão bem-vindos aqui para participar dessas discussões conosco. Obrigado, o pessoal está mandando ainda tem mais algumas perguntas aqui, depois eu encaminho para você, ou eu, o Ricardo, o Marcelo, a gente encaminha para você, Bernardo, para responder, sempre depois também o evento ele fica gravado, vai ser disponibilizado no nosso canal no YouTube, então quem puder lá depois se inscrever, curtir, dar o joinha lá no canal, e a gente sempre acaba recebendo também algumas perguntas depois como o pessoal vai vendo o evento e vai nos mandando, então quem depois quiser mandar para o e-mail, Ricardo, depois só tem como colocar aqui para nós o e-mail para a gente poder, o pessoal poder encaminhar, por favor, e aí a gente depois encaminha para o Bernardo para ele estar respondendo, ou diretamente, a pessoa também quiser mandar pelas redes sociais, também fica à vontade, e pode mandar para a gente no diretoria.nard.org e aí a gente vai ter o prazer. Bom, gente, obrigado a todos que participaram, tivemos um bom número de pessoas aí, o pessoal mandando muitas perguntas aqui para nós, um evento muito bacana, então agradecer de novo a presença de todos vocês e quem tiver aí mais alguma dúvida, algum interesse, pode mandar aqui para a gente e fiquem ligados nos nossos próximos eventos que a gente vai estar realizando, tá bom, gente? Obrigadão aí, boa noite a todos. Obrigado, obrigado. Valeu, Leandro, parabéns aí pelo evento, parabéns Bernardo, Marcelo, e todos vocês, sejam sempre bem-vindos aí. Obrigado, pessoal, até a próxima. Obrigado, parabéns. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Tchau, tchau.